As empresas e instituições que mantêm salas de apoio à amamentação em Porto Alegre receberam hoje o certificado do Ministério da Saúde. A implantação destas salas vem trazendo resultados positivos, tanto para as mães quanto para quem presta o serviço. Uma das empresas certificadas pelo Ministério da Saúde foi o Banco de Leite do Hospital Femina. Na instituição, a sala de apoio à amamentação foi inaugurada há cerca de um mês e deve ser utilizada por 41 funcionárias por ano, em média. A mãe chega, se dirige à sala, ela vai receber um kit para fazer a retirada do seu próprio leite. Nesse kit contém uma toca, uma máscara para evitar contaminação. Então, primeiro ela chega, coloca a toca e a máscara, higieniza as mãos, abre o vidro, é um vidro estéreo, então ela vai abrir o pacote da esterilização para fazer a retirada. Então, fazendo ordem a manual, retira o leite, após ela vai colocar no freezer, o freezer se encontra dentro da sala, para que ao final do turno de trabalho ela possa retirar e levar para casa, para o seu bebê. A empresa de Dinara também recebeu o certificado pelo Ministério. Agora, quando a enfermeira voltar da licença maternidade, terá no trabalho um apoio todo especial para a retirada do leite. Considerando todos os benefícios que o leite materno tem, quanto mais tempo a criança mamar, melhor para a mãe e para a criança. Então, esse apoio das instituições vai ser super importante para o leitamento. Mas não é só a criança que se beneficia ao receber o leite materno. Segundo a coordenadora de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, as salas de apoio à amamentação também garantem a saúde e o bem-estar da mulher. A mulher que está retornando ao trabalho, ela precisa ser apoiada para poder manter a lactação dela, a produção de leite. E quando ela está na jornada de trabalho, as mamas costumam encher, engurgitar e ela se sente desconfortável com isso. Ela precisa de um ambiente higiênico, uma pia, um lavatório, para ela poder expressar manualmente esse leite e estocar ele e também conservar num freezer. Quem também sai ganhando são as empresas que aderem à iniciativa. O fato de a mulher continuar amamentando faz com que a criança seja mais saudável e, consequentemente, ela vai faltar menos ao trabalho. Vai ser uma mulher trabalhadora mais presente, com menos preocupações, porque afinal o filho está bem. Então a empresa só tem a lucrar com a sala de apoio à amamentação. Durante a cerimônia, também foi lançado o Comitê de Aleitamento e Alimentação Complementar Saudável de Porto Alegre. O grupo terá a responsabilidade de criar, junto às empresas e à comunidade, formas de estímulo ao aleitamento materno.